O mundo dá voltas, pode ser que você não repare, mas talvez você está ignorando algo que vai ser muito caro amanhã, talvez você não está percebendo, mas vai te fazer muita falta alguma coisa que você está desprezando, talvez alguém que você hoje não dá muito crédito pode ser a solução da sua vida num momento crucial e é por isso que a gente vai falar sobre isso hoje, o quanto que o mundo é redondo, a terra é redonda e o quanto que as situações voltam e a gente precisa estar preparado para isso. Por ora, se inscreve aí no canal, toca no sininho, faz um comentário e me dá um like, dessa maneira todo mundo vai saber que vale a pena assistir esse vídeo, tá bom? Hoje eu quero ler com você o que está no livro de Gênesis do capítulo 42, versículo 6, diz assim, José pois era o governador daquela terra, ele vendia a todo o povo da terra e os irmãos de José chegaram e inclinaram-se a ele com o rosto na terra e José vendo os seus irmãos e seus irmãos conheceu-os, porém mostrou-se estranho para com eles e ele falou-lhes ásperamente e disse-lhes, de onde vindes? E eles disseram, da terra de Canaã para comprarmos mantimento. José pois conheceu os seus irmãos, mas eles não o conheceram. Tem um ditado antigo que diz assim, que quem bate esquece, quem apanha não. De alguma maneira a gente está diante de uma situação dessa. No texto nós vemos um momento em que anos e anos depois, muitos anos depois, mais de 20 anos depois, nós estamos vendo aqui o José reencontrando os seus irmãos. Ele foi vendido pelos irmãos mais ou menos com 17 anos, se tornou lá governador do Egito com 30, são 13 anos, 7 anos de abundância. Então nós já estamos falando aí agora de um acréscimo de mais 7 anos nos 13, 20 anos. Então, se agora começou o tempo de escassez, são 7 anos de escassez, é 1, 2, 3, ano, não sabemos, mas são mais de 20 anos sem ver os irmãos. E os irmãos chegam no Egito e o José tem cara de egípcio, tem maquiagem de egípcio, tem roupa de egípcio, tem tudo de egípcio e os irmãos não o reconhecem. Ele está mais velho, ele já tem seus primeiros pés de galinha, ele já está já com 39 anos, talvez, 40 anos, ele já não é o garotinho de 17 anos e está com uma roupa tão diferente, os irmãos não o reconhecem. Só que agora os irmãos estão inclinados diante dele, porque ele é o governador do Egito e o Egito detém alimento e só o Egito pode salvar o mundo da fome. E agora José pode interferir na vida dos seus 10 irmãos, os 10 que o venderam. E agora José pode determinar vida ou morte para eles. Gente, o mundo dá voltas, o mundo dá muitas voltas. Eu me lembro de uma pessoa que foi muito humilhada no trabalho. Um chefe daquele trabalho humilhou demais aquela pessoa e aquela pessoa era muito competente. E aquela pessoa não aguentou aquela empresa e saiu da empresa. E não falou porque que era. E o dono da empresa não entendeu nada, tentou mudar as coisas para a pessoa não sair. E a pessoa saiu. E quando a pessoa saiu, ela fez falta. O desempenho da empresa naquele setor caiu muito, caiu muito. E então, o dono da empresa criou uma função próxima dele e convidou essa pessoa que saiu para vir nessa função. Ele veio acima do gerente que o perturbou. Ele veio como diretor e ele agora estava liderando a pessoa que o perseguiu. E a pessoa que o perseguiu, arrumou o gerente, arrumou outro emprego e ia embora. Porque sabia que não ia ter paz. Não ia ter tranquilidade. Porque não foi honesto, não foi íntegro com aquela pessoa que saiu humilhada, mas voltou retumbante, voltou com moral. Na vida é assim. Na vida tem hora que você despreza uma pessoa, despreza um amigo. Há um tempo atrás, uma pessoa me procurava para fazer um gabinete, querendo uma ajuda. E eu falei, mas você saiu daqui, você foi para outra igreja. É melhor você conversar com o seu pastor. E ela disse, pastor, eu tinha tanta afinidade com o senhor, com a igreja, com as pessoas. Eu saí em rebeldia e nunca mais tive a atenção que eu tinha. Eu falei, oxe, que bom que você foi humilde para reconhecer isso. E aí dei uma palavra, dei um apoio para aquela pessoa. Mas o mundo dá a volta. O mundo dá a volta. Às vezes a pessoa que você não quis ouvir opinião amanhã, é ela a única que pode convencer a tua mulher ainda a querer tentar com você alguma coisa. Porque a tua esposa não confia mais em você, mas confia naquela pessoa ainda, que foi íntegra, que amava vocês, que dava bons conselhos. O seu irmão, você não quis ouvir. Agora os irmãos de José estão curvados. Aí o José vai e fala com eles ásperamente. E eles, ó, quietinho. Não podia falar nada, ele é o governador do Egito. Eles são estrangeiros que foram até o Egito para tentar comprar comida. Essa história é muito linda. Mais à frente vai haver uma revelação. Eles vão descobrir que José é irmão deles. Mas enquanto isso não acontece, quanta coisa eles vão passar? Quanta vergonha vão passar? Quanto sofrimento. Por quê? Porque o mundo dá a volta. Ei, quem que você está desprezando? Quem que você está maltratando? Ah, você está em pecado, você está fazendo coisa errada, achando que ninguém vai saber. Achando que ninguém. Um dia desse eu fiquei sabendo de uma pessoa que o adultério dela foi descoberto por causa de uma criancinha. Uma criancinha contou. Ah, o seu fulano vem sempre aqui em casa. Criancinha. Eles achavam que enganava a criança. E a criancinha entregou aquela traição. Você não vai ficar escondido. O mundo dá a volta. Nós precisamos ter integridade, sabedoria, obediência a Deus e muito amor no coração para não passar pela humilhação na hora que o mundo der a volta. Pense nisso. Tem gente no teu caminho que precisa ser melhor tratado. Tem gente no teu caminho que precisa ser ouvido. Tem gente no teu caminho que precisa ser respeitado. Tem gente no teu caminho que tem que ser honrado. Se eu fosse você, em honra a essa palavra, copiava esse link e mandava para todos os grupos de WhatsApp, Instagram e Facebook. Me ajuda a chegar mais longe. Que Deus te abençoe e até amanhã. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri